E aí manos, passando aqui no começo só pra mandar aquele salve legal pro Irvem Cunha que achou aquela BMX no começo do vídeo Eu não tô gravando a minha face aqui porque eu tô com a cara de morto e você não vai querer me ver com cara de morto E também eu vou falar umas coisas aqui que vai ser diferente agora os vídeos, eu não vou ficar muito tempo aqui nessa introdução E acabou esse negócio da BMX, tá? Acabou por causa de bagunça, a galera não tá sabendo interagir bem com esse bagulho da BMX E eu vou acabar com isso pra não dar muita briga, beleza? Salve agora, eu vou mandar só aleatório Eu vou mandar pra quem eu ver que interage muito comigo aqui no chat Eu tentei fazer uma parada pra gente interagir melhor, mas parece que a galera tá brigando por causa de tempo no chat Então é bem melhor eu parar com isso porque eu não tô achando nada legal pra você ficar brigando aí por causa de salve, vamos dizer assim Então bora pro vídeo, moleque No final eu vou mandar aquele salve pros três primeiros, três últimos lá, beleza? Bora lá Caralho, eu tô parado, pô, eu tô jogando Ué, se tu ficar... Tá pegando Tá bom Caralho Você não falou que tava começando, caralho? Tô aqui procurando um party, pô Relaxa, relaxa, já adiantei sua vida já, relaxei Aham Ah, vai tomar no c... Como você é burro Mano, vou te mostrar uns bugs no jogo que tu vai gostar aí, nego Mano, a gente não pode ter que ganhar essa aqui, ô Igor, pra gente mostrar o vídeo pra ele É, a gente tem que ganhar essa aqui, né? Se a gente conseguir ganhar essa porra Se vocês matarem alguém, a gente ganha Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, eu tento matar ele Eu tô matando no tempo real, hein? Matou? Opa, tem um Capcom aqui Fala essa porra Fica aí, Rodrigo, fica aí, Rodrigo Fica ali, desgraça Eu vou defender aqui de suas costas Calma aí, calma aí, calma aí, que não vai sambar nessa porra Tem que ganhar a pressão, a gente tem que mostrar o bug, véi A gente tem que mostrar o bug pra ele Olha, é melhor não Peraí, a gente tem que entrar por aqui, ó Mas cadê esse filha da puta? Ô, fica no drone pra mim aqui, assim, ó Seu buceita Otário Seu buceita Seu cu Porra, o Ed caiu bem na hora do bug, véi, não acredito, véi Hum, sério mesmo? Vocês conhecem o bug? Eu não conheço, não Sei Certeza que você não conhece, você joga Rebocito há muito tempo, hein Vem cá, mano, vem cá, mano Vem cá, segue nós aqui, vem cá, Rodrigo Prazer, Rodrigo Peraí, peraí, peraí Vamo, vamo Vem cá, Dolly Fecha aqui, Dolly, rápido Fecha isso aqui Não, é, vem cá, Dolly, vem cá, Dolly Tem que entrar antes aqui Tem que ser rápido, tem que ser rápido Você tem que colocar um jack lá no fundo Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, onde é que eu tô? Os inimigos localizaram Entra naquele buraco Bota um jack lá no fundo Bota lá no fundo, ó Naquela parede Tem que botar lá Filo da puta, eu não consegui Filo da puta, eu não consegui Filo da puta, eu não consegui Filo da égua Se eu não sei, tá Não caiu no bug, tem que morrer, porra Ah, mano, que sem graça O cara não caiu no bug Ele sabe do bug, porra Certamente que sim A gente tá brincando Os caras lá defendendo o container Era pra quem um salve mesmo Que a minha mãe pediu, hein? Dá um reset pra ele Quebra isso aqui não Quebra isso aqui não Vou pegar alguém Num fuse Nunca peguei um kill de fuse Morri Ô, Igor, caralho, meu amor Essa porra é cara, sabia? Porra, não sabia Porra, ia matar um fila da puta Lá dentro, ó Já matei um fila da puta No headshot lá dentro Aí, no chão, cara Aí, no chão, cara No chão Aí, ali Meu Deus do céu Ô, Matheus Atrás Meu Deus Manda Se é sua mãe sim Você manda ela falou Você vai falar com o Rodrigo Aí, Rodrigo Vou pegar um cara pelo cu aqui, negro Ah, meu Ah, meu Uou Não fui eu dessa vez Ah, aniquila ele Aniquila ele Errou, errou Tomar no cu Oxi, tá sangrando Ele tá carregando Meu Deus Mano, ruim Ruim Você não sabe o que é o Rodrigo Quem é você? Uma hora depois Não Caralho, caralho Que tiro foi esse? Ih, ih, ih É claro Calma aí, pô Calma aí, pô Calma aí, pô Que cara é, cara? Atrás, Igor Atrás, Igor Atrás, Igor Mano, relaxa que aqui é o deus do Rainbow Six Você não vai pegar ninguém aqui Granada, Igor Filha da puta Opa Pensa no cara batata Só eu Ainda matei o cara Ainda não sei como Mas matei Morreu Ainda me matou, mano Como assim? Já sincronizou? Já sincronizei, fi Já tá, já tá sincronizado Quem foi que me deu o tiro? Não sei Foi tu, Igor Foi tu, mano Foi eu não Meu, 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 meu Minha puta normal Filha da puta Vem cá Vem cá, desgraçado Vou te pegar, filha da puta Toma Uh, cuzão Ixi Sério? Deixa eu reviver logo aqui Senão eu fudeu Tô salvando Tô salvando Meu Deus, eu tô todo perdido Esse mapa aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Morre, porra Morre, porra Ô, Rodrigo Se tu rouba a minha aqui Eu te mato, filha da puta Aí em cima nessa escada aí Aí em cima, aí Aí Peguei, peguei, peguei Calma, calma, calma Olha lá mais uma Olha lá mais uma Não consegue, né? Mas eu morri da onde? Rodrigo, seu desgraçado Eu fui matar esse cara E você entrou no meio Ah, tá Eu tava lá na frente já Pra pegar o cara Filha da puta Aconteceu um acidente? Aconteceu Aconteceu um acidente Foi um acidente E acharam o contêiner? Deixa eu ver onde que tá Tá lá em cima Vambora 30 minutos Peguei, peguei um cara aqui Tá travando o jogo Tá travando pra caralho A gente tava jogando O cara matou três caras O português E não foi banido Não foi expulso Eita porra Opa, peguei um cara aqui, mano Tô dando build Tô dando build Tô dando build Ó, porra Ó, mas Ó, Gil Ah, Gil Ah, Gil Qual é, Gil Ó, vamos poder Vigir isso aí, mano Tá parando Mais um filho da puta mesmo, hein E aí, mano Vai ser expulso, mané Caramba, que coro, mano Ele soltou um negócio lá Sai um bom de cocôzinho Pra cima de mim Assim, entendeu É Hoje eu batei três assim O contêiner tá na escada Como assim O contêiner tá na escada Olha lá Vem ver Caralho, na escada, viado Boa, Igor Jogou muito Tem dois Tem um pouco em cima lá Eles tão correndo Eles tão correndo Meu Deus do céu Joguei demais Meu Deus Puta merda Mas eu tava trocando Pra ver a animação Eu gosto Igor Deixa de ser safado Eu não, não fiz nada Tá sangrando Eu tava com a boca no microfone Pera aí Que tava difícil Gente, vou lá pegar um copo de De leite Vou pegar e vou tirar uma foto Manda pra mim no Facebook Que nós postamos no vídeo ainda Eu vou pegar meu copinho de leite E vou te jogar lá no Facebook Aí, aí, aí Socorro, 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 socorro Desgraça Vai tomar no meu cu Olha, subindo Entra aí E vai ter uma escada na direita O Jagger tá pra direita dela, tá? Lá em cima Nossa senhora Meu Deus do céu Caralho Ela foi muito rápido, hein Deve tá embaixo Deve tá embaixo de tu Boa, Jules Salabu, salabu, salabir Salabir, salabir, salabu Salabu, salabu, salabir Tem demência? Olha lá Olha lá, Rodrigo Olha lá Vai, 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 vai Joga mais um Joga mais um Joga mais um Ô, Igor Agora tu vai ter que pôr a foto Que eu vou te mandar Porque eu fiz Mais o que? É o Fuse aqui, Djanic Eu quero ver a foto Eu quero ver a foto É padrão de você, Amidão Aí, Amidão Uh Caiu Caiu duro Boa Joguei mal pra caralho essa última Na verdade, eu joguei todas, né Foda-se Aêêêêê Aêêêêé Porra O pessoal sabe que eu tenho canal Porque não eu colocava, mano Eu ia falar Três meninas superpoderosas Aêê, caralho Tirando Girando Bom, pessoal Esse vídeo chegou ao fim Valeu todo mundo que assistiu Eu tô com a voz de morta Imagina a minha cara Então não queira ver minha cara de morto Mandar um salve aqui para o Lucas Costa Salve João Pedro Antunes Salve Bruno Kreis BR Tamo junto aqui Esses foram os três últimos Eu vou mandar pros três primeiros agora Salve para o CCK Tamo junto, mano Rafael Monteiro Salve, mano Tamo junto Gamer Nevek Salve também, mano Tamo junto Esses aqui foram os primeiros Que comentaram Espero que vocês entendam Do meu lado aí Esse negócio de parar com esse salve aqui É por causa de vocês mesmo Que tão aí brigando Por causa de salve Eu não tô gostando dessa parada Mas eu vou continuar mandando salve aleatório Para quem interage bastante comigo no chat Eu vou ver quem comenta bastante E não vai ser todos os vídeos, beleza? Vai ser um vídeo ou outro agora E também eu não vou mandar no final do vídeo Eu posso mandar no começo No meio do vídeo Ou no final, beleza? Vai ser assim agora os salves Valeu todo mundo que assistiu É nóis Desculpa aí não ter aparecido aí Com essa cara de morto aqui Falou